Para nos salvar, aí desta vida, do amor em Portugal, Maria D'Aquila. O índimo de uma vez, como lágrimas se fez, a história dessa igreja tão linda. Fui para testar os sonhos Tomei dentro dos pons Os nossos caixões Amém Fui para todos os cantores Para nós os teus cantores E a volta dos amores És tu Um reino a um palestão De sonho e tradição Um reino a uma dança De uma faculdade Um livro é uma mulher Só passa a ensomar E aprende-se a dizer saudade Fui para todos os cantores Ainda escravidar Ainda escravidar Fui para testar os sonhos Fui para testar os sonhos Tomei dentro dos pons Os nossos corações Amém E a volta dos amores E a volta dos amores És tu Um reino a um palestão E um reino a uma dança E a luta facultar, unir-pro-ma-nulher, Sofrá sempre souber, e aprende-se a misericórdia.